A Drogal recebeu álcool em gel, isso é uma informação importantíssima. São duas embalagens por pessoa, duas embalagens por cliente. A proposta é que mais pessoas tenham oportunidade de comprar o álcool em gel. Por isso a Drogal destinou apenas dois frascos por cliente. Todas as lojas receberam o álcool em gel, tá bom? Então conte com a Drogal, nós falamos aqui que ia chegar e chegou. Então você pode buscar o seu álcool em gel na Drogal. É a nossa farmácia, é a farmácia Piracicabana. Alô pessoal da Drogal, parabéns. Nós oramos por vocês também, viu? Estão lá os farmacêuticos, os balconistas, os caixas, toda a equipe de produção da Drogal atendendo a população. Que Deus possa abençoar a todos, viu? Um trabalho maravilhoso que a Drogal faz. Nesse momento a Drogal não vira as costas, está ali para atender a todos. Parabéns toda a diretoria. Parabéns a todos os mil, passa de mil colaboradores da Drogal. A rede de farmácias Piracicabana. Precisou da Drogal? 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família é Drogal.